Música Então, estamos aqui com o professor Manfred Aroujo de Oliveira, que veio ao primeiro simpósio de justiça, Republicanismo e Democracia, que aconteceu no dia 22 e 24 de agosto aqui na UFB. O tema da conferência do professor foi Liberalismo enquanto Teoria da Ordem Política Justa. O professor Manfredo é doutor em Filosofia pela... desculpa, eu não vou saber pronunciar isso aqui. Luiz Maximilio. Luiz Maximilio, pronto. Luiz Maximilio, na Alemanha, Universidade da Alemanha, e professor do programa de pós-graduação do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado pela sua presença aqui e... acho que posso começar a entrevista? A pergunta que eu faço para todo mundo aqui, como foi que você iniciou na filosofia? O que foi que levou o senhor a estudar? Olha, já durante o período do ginásio, naquela época, não tinha ginásio, não é meu tempo, é pouco tempo, eu tive um professor holandês que era metido a filósofo e me estimulou bastante. Depois, eu fiz filosofia, falei numa parte depois de Recife, e aí me indicaram para estudar na Europa, na teologia. E lá em Roma, os professores, então, acharam que a minha vocação era de filósofo mesmo, que eu devia ir, então, à Alemanha para fazer a tese de filosofia. Foi isso. Mas, desde jovem, o senhor, a filosofia lhe atraía, assim, o pensamento? Bem, eu não sabia, provavelmente, se era filosofia, mas parece que existe uma tendência forte. Digamos, eu tinha lá no colégio um tal de um grêmio e eu sempre era convidado a falar, porque, aliás, de um lado era obrigatório, por outro lado, me convidavam muito frequentemente e eu apresentava umas coisas que as pessoas diziam assim, mas por que esse camarada quer chegar? Quer dizer, porque eram sempre voltadas de alguma maneira a uma reflexão crítica, etc. Então, isso foi criando, assim, uma espécie de mentalidade. Mas, depois, mais adiante é que esse professor holandês, olha, isso aí você tem fortes tendências a uma reflexão filosófica, então, é bom aproveitar isso, etc. Então, foi uma grande influência de um professor, então. É. Quer dizer, para explicitar o que já estava se passando, né? Só acelerou, no caso. É. Alguém quer fazer uma pergunta aí? Ah, como o senhor colocou, estou bem na palestra, no final da conferência, no final de encerramento ontem, é que existe aí uma... A filosofia tem que se justificar o tempo todo a própria existência dela. Porque o filósofo em si, e o senhor até deu alguns exemplos de como, na Alemanha, a gente está tirando as cadeiras, porque no mundo técnico, hoje, não tem mais essa... Ninguém mais quer, ou não há um interesse tanto em se procurar o que o filósofo diz, porque isso não precisa. É. E isso é uma crítica, muito, ao modo, no pensamento contemporâneo, de muitas vezes, superficial, comum, senso comum. E a filosofia tem esse cunho de ter um cunho mais crítico, de conseguir fundamentar e justificar melhor as proposições e o que está acontecendo, ler e criticar ao mesmo tempo. como é que o senhor concebeu essa forma no Brasil, porque a gente vê muito isso na prática em todas as áreas. A gente, conversando ontem com a professora Sinara, acontece aqui no departamento, acredito que acontece também lá no UFC, de que muitas das áreas, outras áreas vão para a filosofia para conseguir ter um embasamento, porque percebe-se que, não, peraí, chega num ponto aqui que a fundamentação tem outro cunho, não necessariamente da área específica, por exemplo, do direito. Eu vejo muito esse movimento, para poder entender melhor os bachareles, os advogados, eles requerem muita filosofia e é uma coisa que, é uma dificuldade de fundamentar muito bem. E aí eu vejo muito qual é a perspectiva contemporânea, como o senhor falou, que está faltando esse aprofundamento, como é que a gente faz para voltar a esse movimento de vamos se aprofundar, vamos? Você vê, o simpósmo é construir isso, né? Sim. Quer dizer, quando eu recebi o programa, o que o professor Ivan foi sabido, ele me pediu uma palestra de filosofia, me ensinava o que ia acontecer. Quando eu recebi o curso, eu digo, mas as duas primeiras conferências, no fundo, ciência e social. Sim, sim. Bom, só volte até para profissão, e depois assinaram também, fez. Uma análise interessantíssima sobre a situação no Brasil, mas não era propriamente uma análise fundada filosóficamente, quer dizer. Então, eu fiquei assim, e agora eu vou entrar nisso como um Pilatos, não credo, né? O negócio está meio complicado. Mas isso é um problema realmente muito grave, eu acredito que aqui, mais especificamente, porque, por exemplo, esse GT, do José Ivan, que trabalha com autores que, em princípio, não distinguem mais claramente entre o que é uma tarefa de uma ciência do que é uma tarefa da filosofia. O caso do Rafa, mas pelo menos ele é, vamos dizer assim, sincero. Ele diz, com a racionalidade contemporânea, não existe mais qualquer possibilidade de a filosofia ter uma verdade própria. O que ela faz apenas, o que ela é a função dele, é a função de Quai. Quai diz isso muito claramente, né? Quer dizer, todas as questões, isso que depois em filosofia se chamou de naturalismo, todas as questões que o ser humano pode ter, elas têm um tratamento possível nas ciências, nos diversos cantos científicos. A filosofia apenas trata as questões comuns a essas diversas ciências. Não há alguma coisa além disso. Eu vim lendo na viagem, exatamente, um livro em contraposição de um grupo de filósofos norte-americanos, porque o que substituiu a filosofia analítica recentemente, embora alguns analistas continuam achando que são analíticos, fazendo filosofia da mente, é uma filosofia que na realidade não tem mais separação entre neurociência, ciências biológicas, etc., e o que eles chamam de filosofia. E o grupo desses filósofos quer mostrar que isso é uma loucura. Eles tomam uma velha distinção dos analíticos de dizer o seguinte, as ciências, de modo geral, tratam de questões empíricas. A filosofia trata de questões conceituais. Uma tese que, depois de Quine, já foi mandada por Leleu, né? Depois que Quine distinguiu, disse que a distinção entre sentenças analíticas e sentenças sintéticas que distinguiria ciências e filosofia, a filosofia teria, como sua especificidade, trabalha questões analíticas. Ele disse, não se sabe, é impossível minimamente conceituar o que é analítico. Então, não há essa distinção. Portanto, além disso, depois, o John McTowell insistiu muito que nada está fora do conceitual, portanto, você não pode fazer essa distinção. Mas, de qualquer maneira, eles querem dizer que uma questão empírica, que é típica da ciência, é uma questão conceitual, não é a mesma coisa. Então, mas, de um modo geral, é um problema, um problema societário, por causa da forma de civilização que nós construímos, fundamentalmente técnico-científica. Então, o Tratado de Bolônia diz isso muito claramente, que é um tratado feito entre os diferentes países da União Europeia e que transforma fundamentalmente o conceito de universidade, que Humboldt tinha articulado e que a Alemanha tentou, em primeiro lugar, articular, que a universidade não é simplesmente local para formar profissionais, é um lugar de pesquisa, ou seja, de criação do saber, por isso, a Universidade da Alemanha foi toda pautada dessa maneira, quer dizer, você tem cinco meses sem aula, não quer dizer cinco meses de férias, quer dizer, cinco meses dedicados totalmente à pesquisa, né, o semestre lá começa no começo de novembro, vai até fim de fevereiro, depois tem março e abril, livre, depois maio, junho e julho, depois agora você tem o duplo de novo livre, para exatamente pesquisar. Então, o Tratado de Bolônia diz assim, a universidade tem como objetivo fundamental fundar, formar os profissionais que devem atuar nas diversas cisteras da sociedade. O que vai ser filósofo? Essas questões implicam em quê? Em que elas vão ajudar, por exemplo, na produção? Não ajuda a produção nenhuma, né? Bota para frente, nem avião sobe, nem desce. A não ser negativamente, uma aluna que fez uma tese na Unicamp e foi minha aluna primeiro lá no Mercham, em Fortaleza, ela me mandou a tese lá na Unicamp e então ela disse assim que Raba Mas dizia que a universidade deveria ser totalmente deliberativa, não devia haver nenhuma administração na esfera da escola, da universidade, etc. Então, isso é sinal de uma concepção instrumental de saber que já foi superado, etc, etc. Aí eu disse para o seguinte, eu não vou responder por nenhuma teoria filosófica, vou dizer o seguinte, se nós dois chegamos no aeroporto e você tiver o voo, eu não vou, porque você vai provocar uma deliberação lá dentro para saber quem é que vai dirigir o voo. Eu não entro, porque nunca a Lava disse que o saber instrumental não tem sentido. O problema é que existe algo além de puramente instrumental, era que a tese dos teóricos de que sempre foram muito fortes, quer dizer, a total tecnificação do saber. Então, é nesse sentido que a filosofia deixou de ser uma evidência, né, quer dizer, todo mundo no passado, bem, achava os teóricos meio doidos, mas achavam que era uma coisa muito séria, não era qualquer um que poderia fazer, era alguém que tinha muita cabeça e tudo mais, porque era uma coisa muito profunda, muito importante na vida, isso desapareceu. Então, isso não é coisa recente, quando eu fui fazer o doutorado, já sentia muito fortemente isso, né, na Universidade da Alemanha. Então, você dizia, olha, no tempo de Marx, ele ainda foi estudar filosofia, né, mas hoje quem vai estudar filosofia? Se fosse o Marx aqui, ele ia estudar economia, ou ia estudar ciências políticas, não tem menor cabimento estudar filosofia. Então, agora, veja bem, no Brasil nós tivemos uma situação meio esdruxa, né, do que diz respeito à filosofia, uma vez em Brasília fizemos um seminário sobre isso, e a opinião comum, vocês podem se espantar, mas dos filósofos brasileiros foi que a ditadura militar, sem querer, provocou algo muito bom para a filosofia, expulsou a maioria dos filósofos, e estudando, expulsando, os filósofos aproveitaram o tempo de exílio para fazer tese, para aumentar o conhecimento. quanto voltaram, o nível, elevou, elevou, eu não fui expulso naturalmente, eu já estava lá, uma impadentesca, por sinal, soube do golpe militar, voltando, porque eu não tinha dinheiro para pagar o trem, voltando de carona de Firenze para Roma, né, uma semana livre, depois da Páscoa tem, na Itália uma semana, depois da Páscoa é livre, e então, o camarada que era comunista de expulsar o nosso companheiro, então, veja bem, quer dizer, essa história do Brasil, a filosofia era conhecida por autodidático, como é que é um processo autodidático de pessoas que têm interesse, sobretudo, nas faculdades de direito, né, então, quer dizer, houve um desenvolvimento muito forte nos últimos anos, agora tem um problema, dois problemas gravíssimos, primeiro, ainda hoje as pessoas da USP, acham que a filosofia do Brasil é igual à USP, olha, não sei se vocês viram, a Ampoff agora está publicando textos de filósofos, e o Janine escreveu um texto, e era esse texto que eu ia discutir, sobre a filosofia no Brasil, então, ele faz uma descrição do que foi o desenvolvimento da filosofia na USP, e diz, isso é a filosofia do Brasil, então, eu disse, mas engraçado esse cara, que é isso que nós passamos por essas fases, necessariamente? Então, outro dia, num seminário de filosofia, eu conversava com o professor da USP, e disse, professor, é o seguinte, o senhor sabe que nós estamos convencidos hoje que há muita gente competente no Brasil, inclusive que não passaram, porque para eles, todo mundo tinha que passar, né, em São Paulo, né, fazer a tese doutoral, então, no nosso caso, por exemplo, não visto de fataleza, porque nós não temos, temos um doutor só que fez a tese, não, os outros todos fizemos, então, em matérias, por exemplo, administrativas, etc., ele sempre nos olha assim, mas ele disse, descaradamente, na minha frente, o seguinte, nós sabemos disso, mas temos uma dificuldade enorme de reproduzir, porque nós somos da música, eu disse, bom, então, de certa maneira, justifica certas atitudes, por exemplo, o professor Stein, outro dia, num evento na PUC, ele se trepou na mesa e disse, vamos aprender filosofia, você não sabe que nada, você reduzir, reduzir a filosofia, e esse é um dos problemas gravíssimos na filosofia hoje, você reduzir a filosofia a análise de texto de filósofo, e cada um não sabe um filósofo, e como disse o Janotti, outro dia, o Nelson Gomes, que foi meu colega lá em Munique, eu sou em Brasília, agora para apresentar, ele levou um professor para falar para o Janotti, que tinha interesse em estudar farias mesmo, e o Janotti respondeu assim, não conheço, e tenho raiva de quem conhece, então, esse problema de que há uma espécie de concentração, e eu acho que o resto, as pós-graduações, não, devem ter dificuldade enorme de serem reconhecidas, hoje eu estou dizendo, já resolveu o problema, é de grande coisa, eu até tive uma discussão muito forte, uma POF aí, o último, com o pessoal da POF, que faz a alegação de se engraçado, vocês, se vocês fossem exigir da USP, os critérios que você joga em cima de nós, a USP não passaria, não, a gente sabe disso, mas nós já escrevemos uma carta muito forte, escreveram uma carta, mas não baixam a nota, não baixam a nota, eles têm medo de, o gabinete conosco, eles fazem o que querem, já inclusive sugeriram, por exemplo, sugeriram Recife, fechar o programa, se está esperando, possivelmente vai fechar mesmo, agora o doutorado, porque já tinha recebido, bom, o caso lá não é que não tem razão de ser, houve de fato, não só problemas de falta de gente para trabalhar, mas houve problemas gravíssimos de justiça, foram suspensos esse programa de seleção do mestrado, doutorado, quer dizer, quase doido, mas tudo bem, e eles resolveram, a gente tinha feito uma reunião, muitos tempos atrás, em Natal, então decidiram assim, que Fortaleza e Salvador, tinham condições de ter um doutorado próximo, os outros três não tinham, então deviam ser juntados, para fazer um doutorado institucional, foi o que eles fizeram, né, Recife, de uma pessoa em Natal. Agora, então, eles acham que o problema do Nordeste resolveu, agora o problema do Norte, que não tem praticamente, com o seu nível de pós-graduação, agora abriu o mestrado em Belém, com enorme dificuldade, então eles, agora vamos deixar em paz, mas, quer dizer, houve uma história que se pegou um padrão específico, e esse padrão, quer dizer, numa filosofia propriamente sistemática, que trabalha problemas, e não simplesmente autores, ou mesmo se trabalha autores, trabalha com a perspectiva sistemática, com uma proposta de uma teoria filosófica, é difícil de encontrar, porque a USP jogou esse critério como sempre, quer dizer, eles fazem análises textuais as mais rigorosas possíveis, etc., de um autor específico, etc., bem, esse é o primeiro problema, quer dizer, o Filho do Brasil tem dificuldade de articular propriamente, sistematicamente, uma teoria filosófica, que se contenta com análises muito eruditas, mas análises de filósofos, e os filósofos têm uma formação assim, eles não têm mais uma formação de enfrentar as questões, de trabalhar também, mesmo que tragam autores, porque autores são propostas teóricas, mas não, não interessa, o interesse é a história em si, dizer o que os autores disseram por simplesmente, esse é o primeiro, segundo problema, que eu acho mais grave, é o complexo de, como é que chama, complexo de o que, de um moleque, não, de subdesenvolvio, como é que se diz, etc., mas isso é, inferioridade, inferioridade, é, mas tem uma expressãozinha que se usa aqui no Brasil, que é isso, vira-lata, vira-lata, isso, complexo de vira-lata, é, nós, o filósofo brasileiro, não lê filósofo brasileiro, e não cita, porque eu tenho a impressão que eles acham que cita em baixo nível, não, não, primeiro não lê, mas quando lê, não faz de conta que ele não lê, não cita, quer dizer, nós temos dois casos extremos na filosofia hoje, o primeiro é os Estados Unidos, não cita ninguém que não seja filósofo norte-americano, tem um problema de alta afirmação, né, a filosofia norte-americana foi até bem recentemente, até os anos 30, considerada uma filosofia inaceitável, só tinha um pragmatismo, e não era sério, quando houve a expulsão de filósofos europeus para os Estados Unidos, por causa da guerra, por exemplo, o grupo do Ciclo de Viena, né, com o Quain, companhia limitada, não, o Quain foi aluno dessa turma, ainda na Europa, mas os professores deles foram expulsos, por exemplo, Karnap e companhia, né, bom, eles terminaram criando um ambiente inteiramente diferente, ou os teóricos da escola de Frankfurt, também foram expulsos, etc., fenomenólogos, Russell salvou tudo o que tinha escrito na Holanda, como se a Holanda tivesse livre, né, depois os nazis que entraram na Holanda também, mas realmente deixaram intacto de tal maneira que continuaram e ainda continuam publicando, muito, então, é, os Estados Unidos, os americanos hoje, mesmo que eles conheçam, no dia, houve um simpósio, outro dia não, uns 5 anos atrás, um simpósio em Belo Horizonte com o Apple e os maiores discípulos dele lá na Alemanha, e, e então, é, se dizia para eles o que quer dizer, não é Deus? Sobre o complexo de viranata, e os Estados Unidos, é, sua autoafirmação, por causa dos, mas na verdade foram alguns... Ah, o Kulman, o Kulman que me disse que, olha, esses sem-vergonha, os americanos, eles conhecem a nós, vai nos situar, e o Apple me diz pessoalmente assim, olha, a filosofia que se faz nos Estados Unidos não se compara com aquela que nós fazemos aqui, no meio de mim, agora, mesmo assim, eu sou obrigado a mandar os meus doutorandos a fazer pelo menos um ano de doutorado de sanduíche nos Estados Unidos, porque senão eles não terão chances depois, porque a própria Universidade Alemanha já está considerando um título norte-americano, que no meu tempo, riam, riam dos títulos dos Estados Unidos, saiu um livro, inclusive, mostrando e provando por A mais B, que tinha até tese de doutorado de 12 páginas, dos Estados Unidos, era aquela magunça total, então, se ria, quem dizia que estudou dos Estados Unidos na Europa, ele riu, agora não pode rir, né, pelo contrário, então, o Kulman estava me dizendo, é incrível, é, por exemplo, esses filósofos que estão na ponta, o Putnam, o McDowell, o Benden, eles citam europeus Kant, Hegel, não existe mais, depois de Hegel, nada, interessante, fora disso, eles conhecem até o sul, o Brasil é o sistema oposto, não se conhece, nem se cita, nem o filósofo brasileiro, interessante, que muitas oportunidades, porque eu faço o PUL, questão absoluta de citar, né, então, eu, muitas vezes, os colegas fazem os maiores reemplos de Deus, eles vemos os brasileiros, e sim, mas ele, ele não aplica assim mesmo, porque, isso é um diabo, então, esse é um problema muito grave, porque não se cria, mas, então, o Ampoff, quando o João Carlos Salles, o atual reitor federal da Bahia, né, ele foi presidente da Ampoff, ele fez um esforço enorme para criar o que ele chamava sempre de opinião pública filosófica no Brasil, isto é, que os filósofos debatessem entre si. Eu acho um absurdo, eu escrevo um livro aqui, eu sou recenseado na Espanha, no centro normal, ninguém aqui, a não ser que, às vezes, as revistas pedem, olha, por favor, faça aqui um, por favor, faça uma recensão desse livro, etc., mas, não se faz, quer dizer, não há uma troca, propriamente, o que que é a Ampoff? É um diabo de filósofos? Não, é um diabo dos grupos filosóficos, a Ampoff é de GTs, você vai para o Hegel, você vai para não sei quem, bom, eu, porque me botaram, assim, na marra, pertence a vários, mas tem isso, os que não me botaram, se eu entrar lá, eles dizem, o que que os caras vêm fazer aqui? Né? Entende? Porque eles dizem, bom, isso aqui é propriedade nossa, então, as conferências à noite, eram propriedades de São Paulo, nenhum filósofo fora de São Paulo poderia fazer isso, foi o João que quebrou isso, e ele me convidou e disse assim, olha, você vai entender, nós não vamos seguir o mesmo método anterior, que era um filósofo lá, nós vamos botar três para os paulistas não ficarem com raio, então, eu falei numa banca, que foi a primeira vez que filósofos não paulistas falaram, nas conferências da noturna, da noturna, era o, não é o Carneiro Real do Rio de Janeiro, o Ivan Domingos, que é o Brasil aqui, eu, então, quer dizer, isso é uma coisa doido, absolutamente doido, isso não leva a nada, então, falta de fato um debate sério, filosófico no Brasil, quer dizer, isso não é completo vira-lata, nós nos fazemos vira-lata, porque na medida que a única coisa que presta, se você for capaz de citar um europeu ou um norte-americano, significa que nós mesmo nos transformamos em zero, abaixo de zero, quer dizer, um negócio muito sério, não sei como é que você vai superar isso, porque o próprio Jornal me disse uma coisa engraçada, nós criamos um povo para ver se os diversos programas de filosofia, depois de pós-graduação de filosofia no Brasil, dialogassem entre si, e nós estamos dentro desse negócio, porque ficam os grupos específicos, separados, e ainda com esse negócio, criticando quando um entra num grupo que não é bem, acham que tem propriedade privada, eu sou reide-greano, ninguém que não seja, tem propriedade de falar, não pode falar, então, acho isso muito sério, muito grave, não vai nos refletar muito. Então, nós temos ainda, antes desse problema que vai vir aqui, com toda a força também, né, o problema do reconhecimento da filosofia, nós temos ainda problemas anteriores, que é a própria forma como a filosofia se desenvolveu aqui, e como ela é cultivada ainda ouro, e como enorme, complexo, nós temos hoje coisas disputáveis com qualquer filósofo norte-americano ou europeu, mas nós achamos que não temos. Então, é um negócio assim esquisitíssimo, né, esquisito. O senhor estava falando que lá no que eu estudou tinha esse período para pesquisa, né, eu acho que talvez esse seja um grande problema das nossas graduações, porque a gente não tem esse tempo para produzir, a gente só reproduz mesmo, na graduação, a gente tem um tempo de... Infelizmente, os europeus dizem que é uma escola secundária superior à Universidade Brasileira, porque tudo se concentra nas aulas. Fora de aula não existe, lá o contrário, as aulas são pequenas, por exemplo, são 45 minutos, por sinal de quando cheguei na Alemanha e passei uma vergonha morosa, porque a gente recebe um... deixa eu chamar lá o... lista das aulas, eu acho que é uma nova aula. E a Universidade Brasileira tinha, por exemplo, 60 atividades filosóficas por semestre. Então, você não tem programa determinado, de antemão você escolhe o que é, Deus nos acuda para os alunos, então o senhor quer saber o que fazer, né? Então, mas aí eu notei que todos os professores chegavam 15 minutos atrasados. Eu disse, mas não é possível? A Alemanha tem fama no mundo inteiro de ser pontual. Como é que esse professor tudo chega atrasado? Eu me conformei, me conformei, e fui falar com um assistente do meu orientador. Diz, olha, me desculpe, me explica aqui esse caso. Diz, você se entregou com a sua palavra. Você disse, todos os professores chegam 15 minutos atrasados. Então, o Steph tem uma regra, ele tem. Você não viu que tem assim, lá ao lado da aula dele tem assim, 8 horas, CT. Ele tem, o que é isso? Com o tempo, olha aí. Com o tempo. Que tempo é esse? É a famosa liberdade acadêmica da Universidade Alemanha. CT quer dizer 15 minutos. 8 horas quer dizer 8 e 15. São pontuais, não é verdade? São pontualíssimos. Todos pontualíssimos. Chegavam na hora exato. Então, a aula é só 45 minutos. Ela não é uma aula, no nosso sentido. Não, vamos explicar as coisas. Lá se vai dar uma perspectiva para o sujeito pesquisar. O que funciona lá mesmo são os seminários. Porque aí, aí eles botam condições, né? Por exemplo, no seminário de filosofia antiga, se você não souber grego, não entra. E etc. Coisas assim, né? Aliás, em princípio, para fazer tese de doutorado de filosofia na Alemanha, você tem que ter tido 6 anos de latim e 3 de grego. Pelo menos nas universidades clássicas, as que foram criadas no século XX, acabaram com isso. E agora? E tem mais essa. Regulamento da universidade alemã. Você pode fazer a tese em duas línguas. Ou em alemão, ou em latim. Porque as universidades medias fazem a tese em latina. Então, continua assim. Então, a aula não é explicação para quem nunca viu determinadas coisas, como a gente faz aqui, como eu disse ontem. Mas é uma espécie de, digamos, mostrar o cenário da pesquisa em relação àquela questão. Então, o professor dá um determinado problema. Quando, alguns professores, com seus assistentes, fazem cursos intradutórios. Exatamente, para o pessoal que está começando, mas os doutorandos e mestrando não tem mais isso. Então, aí sim, uma introdução com aula, papapá. Mas o grosso da universidade é assim. Então, a nossa universidade é um problema. Porque é assim como se fosse uma escola, do Beabá, etc. E não vendo as perspectivas para pesquisa pessoal, etc. Eu lutei enormemente. Eu fui professor da faculdade católica lá em Fortaleza, quando cheguei, e as aulas eram de manhã. E eu fazendo um esforço, não, as aulas eram à tarde. E os professores diziam, isso é uma contrapartição. O Nordeste é quente, a gente vê as aulas de manhã, não. Didarque é o tempo onde tem menos condições de pesquisa. Então, amanhã a gente deve deixar uma pesquisa, que é o trabalho pessoal que faz o sujeito autônomo no conhecimento, etc. Então, de tarde, a gente dá a aula, quando o pessoal está cansado, etc. De tanto sol e calor, aí vamos ter um debate interessante, etc. Não é o jeito. Não é o jeito. A hora é de manhã. E de tarde, o que acontece? Os meninos dormem até três, quatro horas da tarde. Quatro horas da tarde. Vamos, uma peladinha. O trabalho pessoal fica reduzido a zero. Ora, sobretudo em filosofia. Bom, os da área das ciências naturais vão para os laboratórios. Aí já é uma coisa diferente, são mecanismos, procedimentos, tem que aprender, é pá, pá, pá. Diferente. Mas um trabalho reflexivo, existe condições. E está sendo dessas condições, então acabou. É um problema muito sério. Professor, o senhor está falando de um problema aí, só que o senhor está falando a nível acadêmico, a nível de academia. Mas o senhor me falou uma coisa que vem me preocupando muito durante... Para qualquer pessoa que olha para o cenário atual, tanto internacional quanto brasileiro, uma coisa que me preocupa muito, um termo que o senhor utilizou, é imbecilização da população. É, a gente tem uma história do tempo. O Zé de Souza, filósofo, sociólogo do FPRJ. A gente vê aí tanto o Trump nos Estados Unidos, uma pessoa que sem sombra de dúvida entra dentro desse termo, e tem o Bolsonaro aqui no Brasil ganhando cada vez mais força, cada vez mais gente, sendo adepto dele e tudo mais. Eu queria, eu fico me perguntando, para a gente avançar a nível de humanidade, a gente tem que primeiro avançar a nível desse, alcançar essas pessoas, ou seja, o senhor falou, tem que ter uma desimbercialização dessas pessoas. Eu lhe pergunto, como é que a gente faria essa desimbercialização? Olha, aí que está, primeiramente, aquilo que o Rafa Mar disse, sob o aspecto pragmático, me parece muito importante. É importantíssimo que se crie um fórum de discussão em todos os níveis. A discussão não pode ficar limitada, por exemplo, ao parlamento, os grupos, e isso está acontecendo no Brasil. Então, o filósofo aí, ele tem a tarefa de apontar para, até as evidências. Quer dizer, você veja, onde a gente estava falando, acho que até um professor saiu da minha conferência, porque disse que era um confronto de esquerda, ele não podia ficar. Acho que ele sabia. Ele já sabia. Eu não falei nada. Então, esse foi o problema que a escola de Frankfurt já tratou nos anos 30 com muita força, com o sobretudo, indústria cultural. Quer dizer, não funciona mais o capitalismo sem a indústria, sem a propaganda. A propaganda cria necessidades. Isso começa muito cedo. Então, é um negócio gravíssimo. Quer dizer, seja aqui no Brasil, por exemplo, uma reforma dessa, uma reforma trabalhista, que precariza o trabalho humano de uma maneira estupenda. E muitos trabalhadores acham que, não, o presidente disse que ser importante, porque ele vai criar novos empregos, ele não sabe que, por exemplo, o Banco Itaú fez uma pesquisa sobre, em quatro anos, quantos novos empregos seriam criados através da implementação da nova CLT. Um milhão e meio. A perspectiva de perda de emprego neste ano, quatro milhões e meio. Quer dizer, nenhum ano é recuperado. Quer dizer, mas a população não tem acesso a esses dados. E não tem acesso porque nós, muito pior é que aqui na Europa. Porque na Europa há uma universidade, há uma televisão pública, não estatal, mas pública. Aqui a televisão é privada. E são cinco famílias, na realidade, que controlam tudo. Olha, você morre de rir. Se você tem minimamente um vídeo, por exemplo, você frega um problema. Ataque virulento, atirma, defesa do tema. De repente, o empresário é brasileiro, esse tema não está com nada. Ele não consegue levar o nosso projeto para frente. Não vai conseguir passar a reforma. Quer dizer, antes da primeira aprovação do trabalho... Não, antes da aprovação do trabalhista, houve a PEC sobre... PEC de gastos. PEC de gastos, sim, mas em relação ao trabalho. Aquele trabalho terceirizado. A terceirização levada para... Bom, antes dessa história, o empresário brasileiro via no Temer, quer dizer, quem manda no país é o sistema financeiro, depois os industriais. Bem, quando chegaram à conclusão que o Temer não ia levar para diante esse projeto, mudaram de posição. Então, você só tem que substituir. Saindo do Temer, entra quem? Rodrigo Maric, Rodrigo Maric, nosso. É liberal, radical. Então, com ele nós estamos sendo... O que a Columbia News fez? Mudou todo mundo. Quer dizer, as pessoas ficaram as mesmas. Mas os argumentos mudaram. É a coisa mais engraçada do mundo. Quer dizer, o argumento que antes era contra... A favor do Temer, agora é contra. É o Memal Pereira, é o Tam Camarok. Toda esse pessoal... O primeiro texto, como é que a gente pode mudar? De uma maneira, de uma hora para a outra, muda tudo. Toda a ideologia, toda a perspectiva, para agora atacar o Temer, porque ele não tem perspectivas e tudo mais. Quer dizer, nós temos um caso muito grave. Porque, como eu disse, se o problema da Europa já foi uma preocupação grave para a Escola de Franco, a partir dos anos 30, imagine se tivesse conhecido o nosso caso de concentração total da mídia nas mãos de um punhado de famílias que ditam a consciência do brasileiro. E nós, muito mais, os europeus, vai ver lei. Quem é que lê no Brasil? Eu sei, por exemplo, ver... Eu logo cheguei lá, eu achei engraçadíssimo. Eu ia na universidade de manhã, pegava um ônibus, ou no trem. Todo mundo lembra o trem. Olha, aqui. É muito engraçado. Eu estou com prazer, eu estou dizendo, banho de doido. Estava lembra o trem. E eu, quem faz isso aqui? Não faz? Quer dizer, nós não temos o hábito da leitura. Não temos a possibilidade de encontrar elementos que ajudem para uma consciência crítica e tudo mais. Então, eu gosto de dizer que o evangelho hoje se chama mídia. Você passa uma favela dessa, todo mundo de olhos vai lá na televisão. Eu tinha uma reunião em uma favela em Fortaleza, no dia que saiu o plano do Cruzado. Meu Deus, como eu vou explicar isso? Cheguei lá e falaram, não é isso que me explicaram. E eu ficava o tempo todo... Eles têm uma sofisticação na televisão brasileira, uma coisa incrível. Tecnologicamente falando, dá de 10 na Europa. Eles são capazes de fazer passar a ideia que querem, sem que você dê conta disso. Eu me lembro que logo que eu cheguei na Europa, eu desci lá em Macapá, porque eu tinha que trazer 500 quilos de livro e não tinha dinheiro para pagar isso. E aí, o navio devia uma fataleza aí. E então, eu acertei com eles o seguinte, como a passagem de navio de Macapá, porque eles vinham curteando lá a Orlanda, e depois eu pegava o atlante de Guiana Holandesa, naquela época, depois em Macapá. Aí eu saio desse Macapá e vou de avião com a Orlanda. Quando chega lá, eu pego. E então, em Macapá, eu fui ver a televisão, fiquei chocadíssimo no primeiro momento. Eu digo, mas isso é uma lavagem cerebral, eternamente. E as pessoas não percebem. Eu vejo bem, por exemplo, as seitas, os grupos religiosos, na época, tem um controle enorme da vida das pessoas. Os pastores sabem tudo o que você faz. Você vai para a praia, ele sabe. Aí ele telefona com você, foi para a praia, sentado. Cheio de demônio lá, como é que você vai? Você fez isso, você fez aquilo. Quer dizer, é a maneira deles entenderem o cristianismo, etc. Então, muitas dessas famílias, eu sei, porque eu tenho contato com eles, etc. Eles proíbem as mulheres de verem novelas. Qual é o argumento? Novela é uma maneira eficaz de ensinar as mulheres a atrair os maridos. Então, não pode ver novelas. Pode ver as publicidades. Aí eu deixei de atenção, uma vez, como é que elas olhavam a televisão na hora que vem as propagandas. Os olhos brindam. Aí eu digo, vocês sabem que vocês têm um Deus oculto? Que vocês adoram e não sabem? O que é isso, professor? O Deus dinheiro, o Deus consumo. Vocês ficam assim, ó, nem quando estão na igreja, vocês piscam tantos olhos. Quer dizer, o verdadeiro é um negócio muito bem feito. Não é qualquer coisa. Você compara, por exemplo, a televisão alemã, o ponto de vista da publicidade, nós batemos ideias, é muito bem feito. O seito pensa que aquilo é uma coisa extraordinária, termina criando enormes necessidades. Você veja, você se espanta hoje porque senta numa favela, eu não creio que isso seja quase só do Fortaleza, não é o Brasil inteiro. Você entra numa favela, em famílias muito pobres, eles se endividaram fortemente comprando tudo e do milhão. Não é uma televisãozinha qualquer. Uma vez uma menina, filha de uma curadora, de uma irmã minha, doente, ela entrou lá no meu apartamento e viu a minha televisão e disse, ah, nossa, dá de 10 aqui na do chão. Eu falei, pois não, mas tudo bem. Então, entende, você vai comprar uma coisa, você tem que mostrar ao seu vizinho que você foi capaz de comprar uma geladeira caríssima, negro para ver se você pague uma eternidade. Isso tudo criado como necessidade e já no tempo da escola, eles mostravam isso, a indústria social, o capitalismo hoje não funciona mais sem propaganda. Porque você pode produzir muita coisa, mas se você não criar as necessidades das pessoas de adquirir aquilo, a mais-valia famosa de Marx não é adquirida pelos produtores. Então, isso é uma questão tremenda. Eu não sei como é que a filosofia pode agir aí. É claro, por exemplo, em certos países como a Alemanha tem muito mais chance do que aqui porque tem programas onde há debates fortes. Aqui o debate, você chama alguém para debater. Por exemplo, questões econômicas. Você traz só aqueles que são a sua cara e simbias. Quer dizer, pessoas que, no fundo, vão defender os grandes valores que a sociedade imprima. Não há um debate crítico. Eu não sei como fazer. Eu já fui chamado várias vezes na televisão, sempre foi, etc. E é sempre uma reação muito grande, mas são coisas pontuais. Você não tem meio de... Quer dizer, eu acho que aí na base, digamos, dos grupos, dos grupos que se formam, hoje no Brasil há uma série de movimentos nesse sentido, que é um problema positivo. Vindo que os sindicatos não tinham mais... Porque com a concepção autoritária, cultural, nossa... Aquele que eu ia introduzir é uma coisa muito séria, porque é verdade. Nós temos períodos de exceção que são democráticos. A história brasileira é fundamentalmente uma história de autoritarismo, de ponta a ponta da história. Então, nós não temos uma cultura democrática. E não temos mesmo pessoalmente. Como a senhora de antes, ou o Josibã. Você mete o pau em corrupção, não sei o quê. Você faz exatamente a mesma coisa no seu coração, as minhas pessoas, e reduzindo os outros a zero. Mas já vem o racismo. Coisa horrível. Coisa absurda. Simplesmente inaceitável. E o brasileiro se acha muito bom. Uma sociedade muito agradável. Que acolhe todo mundo. Que acolhe mentira. Não é quando, em certas ocasiões, aparece um negro. Não é tratado do mesmo jeito. Jeitosamente. Olha, eu me lembro, nunca esqueço disso. A secretária do meu pai, uma vez, conversando com a minha mãe, disse assim. Tenho ódio a essa princesa Isabel. Porque ela inventou, inventou, de proclamar a libertação dos negros. Agora eles acham que são iguais. Não é isso? Eles não são, não. Ela ficou uma fera. Entendeu? Isso é coisa normal do brasileiro. Negras, figura de segunda categoria. Mulheres, de segunda categoria. Então, nós somos uma sociedade desigual, estruturalmente desigual e culturalmente desigual, eticamente desigual. Nós não aceitamos a igualdade fundamental de todos os seres humanos. Não entra na cabeça brasileira. Não entra. Os privilégios são mostrados absolutamente normais. A tal ponto que, bem, agora, de cabelos brancos, eu fico assim, espantado. Como o pastor tem privilégio. Outro dia, um jovem lá em Brasília, insistiu tanto para eu sentar na cadeira, que eu devo dizer, eu vou sentar na cadeira. Frustradíssimo. A própria juventude, eu não preciso dessa cadeira, etc. Não, mas tem que ir. Porque, certamente, na cabeça dele, é um privilégio da bela idade, né? E ele tem que assumir. E o caso de o Acerino, que chegou no aeroporto de Salvador e passou na frente de todo mundo. E uma mulher que estava no perigo, ela disse, Epa, eu estou no perigo. A senhora sabe com quem está falando? Pergunta típicamente brasileira, que às vezes, assim, Onde é esse seu lugar? É uma sociedade, mas as pessoas têm lugares. Os lugares, os lugares mesmo. Ela respondeu, uma cidadã brasileira, tanto quanto o senhor. Portanto, me deixe passar. Muito bem. Isso mesmo. Quer dizer, esse tipo de coisa, é uma coisa que a gente não pode perder a oportunidade de provocar. Porque a dignidade fundamental do ser um mundo não é uma brincadeira. E ela é sistemática e estruturalmente espesinhada nas nossas relações sociais, políticas e econômicas no Brasil. Então, um filósofo não pode ser convivente. Ele terá mil oportunidades na vida. Aí, não pergunto. O povo nunca é diferente. Entende? Porque é um negócio incrível. E, inclusive, às vezes, o preconceito assumido. Eu encontrei um estudante em Fortaleza, negro, que me disse que quando ele estava sozinho na palavra de onde, ele não ficava. Eu disse, por que você não fica? Porque eu tenho medo, porque o senhor pediu, quando o todo não para. Porque eu sou negro. O negro é uma trampa de Deus. Se você pensa isso, pois por isso mesmo você deve ir. Porque você deve denunciá-lo. Vá denunciá-lo. Isso é crime. Não pode ser. Não paga porque é negro. Que história é essa? Está igual nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, que dizem que é modelo de democracia, de valores democráticos, é uma das sociedades mais desiguais e preconceituosas do mundo. Essa coisa não mostra. Faz questão não mostrar. Uma coisa que agora eu estou adotando. Os negros, os brancos, fazendo absurdo, ele não disse uma palavra sequer a respeito. O que é um absurdo, mas tranquilo. Então, numa sociedade assim, eu acho que o filósofo, como eu disse, eu não tenho, eu vou achar a ideia do Eric, vai, muito justa. Houve um tempo que o filósofo achava que ele devia se meter em tudo, por exemplo. Dar pitaco, como é que o cientista deve trabalhar. Embora ele possa pensar ele mesmo no projeto de ciência, etc., isso não significa que ele vá se meter diretamente ou dar receitinhas para ninguém. Mas ele tem a tarefa de ser um educador. Um educador é aquele que provoca a autonomia das pessoas. Faz com que as pessoas possam crescer, elas mesmas como sujeitos autônomos. E isso é que falta muito, as pessoas autônomos, que realmente sejam capazes de pensar por si mesmos, que não sejam simplesmente maniobais com as outras repetidores do que ouvem, do que está óbvio, do que todo mundo diz, como que todo mundo diz, com essa verdade. Levantar, fundamentalmente, a questão da verdade e a questão da retidão dos valores existentes e a tarefa fundamental do filósofo. Quer dizer, tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista prático, a questão da validade. Isso é a questão fundamental que o filósofo tem a trabalhar. Então, nesse sentido, fundamentalmente, levanta a pretensão de verdade na esfera da teoria e da teoria do prático. Então, na sociedade, o que tem essa tarefa de apontar para essas questões que são pressupostas e que não são trabalhadas, o que não é o específico das diversas ciências, etc. Professor, a minha pergunta é mais pessoal, porque eu queria saber se a filosofia contribuiu para a sua formação cristã, se contribuiu e como contribuiu, se foi de forma positiva e negativa? Extremamente positiva. Sim, o cristianismo é uma maneira diferente. Eu tenho um professor na Alemanha, um teólogo, que dizia assim, a filosofia é o evangelho para palavras humanas. Quer dizer, é claro que não é qualquer filosofia. Como eu aconselho, não só se abre, leva o filósofo à história para analisar os fenômenos religiosos, etc. Mas ela é um pressuposto implicado, fundamentalmente, por exemplo, na compreensão racional do conteúdo de uma religião. Quer dizer, o que os teólogos saibam disso ou não, pior que eu não saiba. Porque aí ficam utilizando teoria filosófica não trabalhadas. E hoje, o filósofo e o teólogo que estão passando no livro. Estão passando mal, porque eles, simplesmente, alguns eliminaram qualquer mediação filosófica na teologia, e significa que eles ficam entregues a qualquer barata que aparece na penteza. E aí, perderam o sentido crítico da sua própria atividade. Nada contra dizer que a teologia tem que ter um diálogo fundamental. Quando se trata de, por exemplo, analisar teologicamente uma situação, quem vai me dizer o que é a situação, não é a teologia. Não tem Marx, Matheus, nem Lucas, que vai me dizer como é que a sociedade brasileira está organizada hoje. Para saber disso, eu preciso de ciência social. Claro que eu preciso de engajamento político, mas eu preciso também da ciência que tenta dizer como é a estrutura e o funcionamento dessa sociedade. Quais são os elementos estruturais e fundamentais. Agora, a teologia, no fundo, fala de quê? Ela pressupõe uma visão do universo, uma visão de tanta realidade em seu todo. e não pode achar que não tem importância o esforço humano de falar sobre isso, que essa é a tarefa do mundo do mundo. Ou seja, levanta a pretensão de dizer o que é, nas suas estruturas fundamentais. Então, se eu vou aqui, a partir da minha fé, falar a mesma coisa, ignorar isso é uma coisa horrível? Aliás, eu sempre rio, porque os americanos inventaram, chamam a teologia de ciência divina. Eu digo, mas isso é muita pretensão, né? Mestre, doutor e ciência divina. Nem outro. O teologia é uma pretensão, só Deus. Ciência divina. Mas é, uma ciência de Deus não pode eliminar o caráter científico e teórico, filosófico do ser humano. Quer dizer, a teologia é uma atividade teórica. Pode ser uma atividade teórica. Tem os mesmos pressupostos fundamentais de qualquer teodárico. Que é uma atividade teórica. E tem, sobretudo, os pressupostos da tentativa de dizer a mesma coisa que ela está dizendo. Ela pretende dizer isso a partir do que chama uma auto-revelação de Deus, né? E o filósofo pretende dizer isso a partir do esforço puramente humano. É claro que, para um teórico, ele vai dizer que não existe nada puramente humano. Deus abrange tudo. Você já está inserido no processo. Sim, mas isso não é obra consciente do filósofo. Até porque ele pode ter outra fé que não diga isso. Entendeu? Mas é a questão de medo de morte. Tranquilíssimo. Eu acho que, primeiro, se estabeleceu um problema horroroso como se só a teologia ou só a fé falasse de Deus. Como se o problema, Deus, não fosse um problema filosófico. ou só fosse um problema filosófico para negar. Se nega, já é um problema filosófico. Então, eu sempre quis dizer, eu creio em Deus. Você não creia. Você creia em um Deus determinado. Aquele que foi o de Jesus ou do mundo. Porque o problema de Deus é uma aceitação ou não do ponto de vista estritamente racional. Deus tem a ver, eu falo a sua espanhola, não sei se vocês conhecem, que a Espanha é muito patalada, mas fora dela. Eu uma vez orientei um rapaz lá em Fortaleza sobre ele. Eu disse, me recordo, quando chegar na hora da defesa, como é que vai ser? A quem que eu vou chamar? Ninguém conhece. O Zubino. Eu vim falar nele. É um fenomenólogo extremamente interessante. E ele defende uma tese de que o problema de Deus não é um problema teológico. É um problema que diz respeito à inteligibilidade do real enquanto tal. Ou seja, se eu, para entender o real, eu posso, ou sou, é exigido que eu chegue até um ser absolutamente necessário. Se isso é uma exigência fundamental da minha leitura da realidade. Portanto, esse problema é posto. Aliás, Heidegger fez uma pergunta muito bem. Como é que Deus entrou na filosofia? Então, e por isso ele gostava muito daquela pergunta de Leibniz, que ele dizia que era a pergunta da filosofia, mas ele não tratou. Por que que há algo e não nada? Por que que há algo? Por que que algo existe e não nada? Se tudo que existe é contingente e pode não existir. A definição mesmo do contingente é aquele que é mas pode não ser. Então, se tudo é e pode não ser, poderia haver ou não. Não é? Heidegger disse que essa era a pergunta fundamental da filosofia de Soquiel. Ele disse que, por enquanto, nós temos outra questão mais fundamental, que é que depois que nós tratarmos essa questão, aí nós podemos levantar essa questão. Por isso, ele ficou uma fera não sei se leram a Carta ao Humanismo de Heidegger, onde ele se refere a um escrito de Sartre que disse que a filosofia existencialista se dividia em dois grandes blocos. O bloco dos crentes e o dos não crentes. O bloco dos crentes era Gabriel Marcelo e Carl Yassos. O bloco dos não crentes, Heidegger e ele. o Heidegger. Primeiro, não sou filósofo existencialista sob nenhuma condição. Porque o filósofo existencialista é aquele que faz do ser humano a referência fundamental do seu filosofal. O meu problema não é o ser humano, o meu problema é o ser humano. Quer dizer, aquela famosa inversão que ele faz de que a questão fundante da filosofia foi esquecida por todo o pensamento ocidental. A questão última mais fundamental que o homem pode pôr é a questão sobre o ser, que não é a questão sobre o ente. E aí é o problema fundamental. Segundo, eu não tomei nenhuma posição sobre Deus. Eu não sou nem ateu nem desateu. Eu sou alguém que diz enquanto você não resolver o problema do ser, você não pode pôr o problema de Deus. E eu acho que ele terminou acertando. Não é sempre fácil eu falar de acertar uma coisa, mas nessa me parece que aceitou. De fato, é a partir daqui que se pode pôr o problema, como é que eu entendo o ser no seu todo. Ou seja, aí entra o problema do ser na sua relação com o ente, entra o problema das contingências, como é que eu entendo o ser contingente, o ser contingente se explica sem um ser absolutamente necessário. É por aí que entra a consideração de Deus. Por modo que para mim isso é desafio. Quer dizer, portanto, eu publiquei uma vez um livro, organizei um livro na voz de blocos, Deus para os filósofos modernos. E eu publiquei, eu traduzi um texto inicial de Zubiri para dizer exatamente isso. O problema de Deus não é um problema da fé. A fé me diz como é que esse Deus se manifestou na história. Por exemplo, o Deus dos pequenos desoprimidos, que é o Deus especificamente cristão que se fez um de nós, etc. Deus é um problema que diz respeito àquilo que a gente podia chamar de uma metafísica, uma teoria global do real. Então, ele tem a ver se eu sou obrigado por razões teóricas a afirmar a existência de um ser absolutamente necessário, sem o que nada é indirigível. E isso depois as religiões chamam de Deus. Por isso que tem filósofos que diz não falam de Deus na filosofia, porque Deus já é a concretização a partir de uma determinada religião daquilo que os filósofos chamam o ser absolutamente necessário. Então, eu botei antes de tratar dos filósofos, que a gente diz normalmente assim, a filosofia moderna não fala mais de Deus, não trabalha mais. Mas é mentira, pelo amor de Deus, radicalmente, até Kant, que do ponto de vista teórico, diz que é impossível falar, de Deus manda a prática, na filosofia prática, recompõe como um postulado sem o qual eu não posso entender ação humana e a justiça. Então, Hegel nem falava. Fazer como uma vez num congresso lá em Brasília, me pediram para falar sobre a filosofia da religião em Hegel, e aí um colega aqui se levantou e disse, olha, eu gostaria de avisar que Hegel só falou de Deus por causa da censura prussiana. Não tinha nada a ver. Deus e o Gerardo lembrando que estava ao meu lado como é que você pode ser tão inteligente e fazer pérdidas tão bocas. De modo, é possível. É possível. Mas depois ele levou a gente para tomar cerveja. Ele disse, não, meu problema é existencial. Ele foi expulso pelo meu bispo. que está com uma hora de resumir. Eu teria várias perguntas, mas como a nossa foi limitada, eu queria resumir minha pergunta trazendo um problema sério que está na nossa casa, que é o Brasil, e antes de tudo, para a gente tentar pelo menos trazer hipóteses, propostas para solucionar a política internacional de forma global, é ver na perspectiva do Brasil. E eu estudando como professor, o nome do Instituto do professor Leuzebun, ele fala sobre o Rábado, o Brasil liberal, o liberalismo e o deliberativo político-bibogratismo, ele traz a ideia, o próprio Leuzebun traz a ideia, de que o Brasil, que é uma república, mas na prática está sendo um liberalismo assim, meio mitigado, iniciando a gente. E trazendo os mecanismos que faz com que o povo seja heterônomo ou não autônomo, que seria a verticalização da educação, uma educação horizontalizada, e, em contrapartida, as virtudes cívicas que foram disseminadas e fragmentadas do ponto de vista político, sociológico. Aí eu queria que você explicasse de que forma enxergar a possibilidade de corrigir o erro que está lembrado. olha, quando o Josifã inventou aquela mesa que é do lugar, a última hora, o nome não falou. Então, a cenária, inclusive, chegou aqui sem saber, ela quase tomou um susto. Eu, quase saindo do aeroporto, viro o e-mail dele, que até mandei o e-mail de volta para ele dizendo que eu não sabia que ele, cidadão da cidade de Bicotinha, do Ceará, tem um telefone que nenhum tem, mas tem. o telefone dele tem um número a mais do que todos os telefones do Brasil. É verdade, eu tenho um número para lá. Mas aí eu vi lá a coisa dele e eu contiguei aqui, aqui, há dois, bom, como eu já disse isso para ele, não estou fazendo nada de mais, né? E ele não tem problema, senta muito bem que isso aconteça aqui. Há dois problemas, um em relação ao Brasil, outro em relação a Rábulas. Primeiro, em relação ao Brasil, a pergunta original é se tem alguma democracia no Brasil. Você fez uma pergunta que pressupõe que tem, você quer saber qual é o modelo de Rábulas. Nenhum dos três dizem o Brasil. Nós não estamos vivendo numa democracia, porque nós não temos nem as exigências liberais, onde o respeito fundamental, o Estado democrático de direito é elemento insuperável. Até o Rábulas diz isso com toda a força. O liberalismo em primeiro lugar é uma teoria do direito e uma teoria do Estado como elementos absolutamente indispensáveis para garantir direitos fundamentais individuais. E sem direitos individuais fundamentais não tem nenhum republicanismo e o lado para diante. Mesmo que o tem muita simpatia para o liberalismo tem pressupostos que não são trabalhados no próprio liberalismo. Os pressupostos no liberalismo. Então, a pergunta é anterior. Se eu faço essa pergunta anterior, a sua discussão pede o sentido. então, e agora como é que a gente faz? Fizemos uma reunião antes do dia anterior para saber como é que a gente ia fazer. Agora, como é que a gente Quer dizer, a pergunta primeira é o seguinte, como é que a gente sai do Estado de exceção? Porque, na realidade, nós estamos no Estado de exceção. Porque, o Estado, onde a lei é interpretada como ela bem quer e serve para as mais diferentes coisas, serve para derrubar direito, serve para tudo, isso se chama por agambe de Estado de exceção. Então, não tem sentido a discussão. Agora, outra coisa, é o seguinte, o segundo confusão, para ele, era o seguinte, ele estava misturando o liberalismo político com o liberalismo econômico. O liberalismo, porque, e essa é a nossa tentação, porque nós, brasileiros, quando falamos do liberalismo, nós imediatamente pensamos na economia. E isso explica, se nós vivemos na economia neoliberal, é óbvio, na nossa cabeça, quando fala, tanto que eu disse e, meu Deus, eu resolvi fazer essa palestra, vai ser uma confusão já de antemão, porque todo mundo vai pensar que eu falar neoliberalismo. Porque, para nós, o neoliberalismo, nos Estados Unidos, por exemplo, é considerado uma posição de esquerda. Ainda hoje, os democratas, em contraposição republicana e doutrina, os democratas são liberais. E são chamados assim. na filosofia, se distingue entre liberais e comunitaristas. Liberais são aqueles que defendem uma postura universal e a gente tem os liberais. São aqueles que defendem as comunidades específicas, tudo reduzido a elas, etc. Então, você está confundindo as duas coisas, liberalismo político não tem, em princípio, nada a ver com o neoliberalismo econômico e pode, naturalmente, coincidir com muita dificuldade. Porque o neoliberalismo não respeita o direito de ninguém. Ora, como para os neoliberais do ponto de vista político, a defesa das liberdades individuais é fundamental. Você não pode sem mais. Mas há convivências em regimes que são liberais do ponto de vista político, mas são neoliberais. Então, esse é um problema teórico e ele ainda ficou insistindo e depois na conferência ainda foi lá falar com ele e dizer eu não entendi o que você disse. esse poitão vai entender agora, né? No jantar. No jantar. Você viu que ele foi lá, depois saiu aliviado. Então, veja bem, essa questão é uma questão muito importante, que a gente se dê conta que nós somos uma sociedade aquém de uma sociedade onde haja direito. Nós destruímos o Estado de direito, que é a primeira criação de uma postura liberal. Não há comunidade humana que possa existir sem a existência de algo que mim... É como Kant dizia, não é todo mundo de diabo. Como é que você vai pintar esse diabo para conviver se cada um quer o seu próprio buraco? Entende? Então, diz o Kant, a condição é criar uma lei universal que diga para todo mundo tem que se submeter a ela. É a tese de Hobbes, no fundo. Naturalmente, o Kant não entende da maneira que Hobbes entendeu, mas o problema como Hobbes foi deixada a humanidade onde ela está, como nós somos um animal, como diz Kant, social, asocial, quer dizer, nós temos tendência à sociabilidade, mas ao mesmo tempo ao isolamento, nós podemos criar situações que não está aceitável. E Hobbes dizia, está em perigo a nossa própria subsistência, a vida humana enquanto tal. Então, a lei aparece aqui como um elemento que possa mediar uma convivência, tanto que Kant distingiu como muita lei para a lei, entre a legalidade e a moralidade. A legalidade é o conjunto de leis. Não está se perguntando qual é a sua função. Você pode até ser imoral, mas obedecer a lei pode vir para a cadeia. Então, diz Kant, a legalidade abre o espaço para você ser santo, mas ela não faz você ser santo. Faz você obediente às leis que regem a coletividade. Então, a existência de uma lei a que todos obedecem por princípio que você sabe, e aí então a lei é fundamentalmente algo que coage, ela tem coerção, é nesse sentido que Rabamas achou no primeiro momento que uma sociedade moderna que não é mais regida pela religião, que a religião não é mais a fonte que vai lhe dar a interpretação do mundo, a maneira de agir, etc., teria na moral o elemento substitutivo, quer dizer, a sociedade moderna teria o substituído da religião pela moral. Depois ele viu que na moral havia muita divisão, eu tenho uma postura moral, você tem outra, eu tenho um argumento para defender a minha, você também tenta defender a sua. Ele diz, então a moral não abriga, as pessoas vão fazer. Então chegou à conclusão que uma sociedade moderna, não mais religiosa, uma sociedade secular, ela não pode subsistir sem lei. Então o direito é o elemento central, não decisivo, porque ele vai defender um processo deliberativo em todos os níveis da sociedade, mas o início, o pressuposto de tudo é que haja uma lei e o Estado seja regido pela lei. O Estado não só tem a função de garantir os direitos fundamentais de todos os cidadãos, mas ele também é regido por ele. Ele é dono da lei e no Estado não tem ninguém que é dono da lei. É por isso que na modernidade se dizia assim, o rei não é, a lei não é propriedade privada do rei, o rei também deve estar submetido a lei. Isso é que é a monarquia constitucional, como ela se estabeleceu. A turma dizia assim, a rainha da Inglaterra é uma figura de sintaxe, é, figura de sintaxe, mas isso mesmo, porque a rainha da Inglaterra não é a lei, quem é a lei é o parlamento inglês, a constituição inglesa, a rainha da Inglaterra é o quê? Ela é símbolo da nação, a nação tem uma rainha, sabe, subiu até o mais profundo do céu quando ela passa de quim, é uma coisa maravilhosa, e o que não existe nas outras, menos, menos, tão diferentes, nas outras monarquias constitucionais da Europa, que não tem nada a ver com a monarquia que nós tivemos aqui. O brasileiro, a cabeça de monarquia é uma coisa que se contrapõe à democracia, não tem nada a ver, nada a ver. Então, a ideia da lei, do direito e dos processos democráticos. Então, eu acho que no Brasil está na hora de a gente, e nesse livrinho que eu citei ontem, do, como é, do Robo e Fausto, ele diz que é importantíssimo que os diversos números que já estão se formando no país, deixem seu sectarismo de lá, porque nós temos uma tradição de autoritarismo no país, que é um negócio de um texto. Dizem as más línguas que a língua do cristianismo, basta você pegar um texto da Bíblia para formar uma nova igreja. Você está na sua, aí descobre outro texto, vou formar outra igreja porque essa aqui vai seguir esse texto aqui. Ele diz que o brasileiro é assim também, cada um tem uma frase e defende essa frase por cima de pau e pedra, contra tudo e contra todos e não serve para ninguém. É uma coisa impressionante. Por exemplo, eu fui considerado reacionado, porque eu fui contra a primeira decontratura do Lula. E por que eu fui contra? porque eu vi perfeitamente que o Lula, o Lula é uma figura fantástica, bem machista, fantástico, eu tenho milhões de objeções políticas contra ele, mas ele é uma figura carismática, extraordinariamente carismática, talvez não tenha nenhum líder no Brasil que tenha a postura do Lula, mas esse é o perigo. Quando você faz um carismático a solução para todos os seus problemas, eu via que no PT estava dito o seguinte, se o Lula chegar, não passa três meses e nós somos socialistas. Pensa que é brincadeira? Não estou inventando isso. Eu ouvi, aí eu disse, aí houve aqui uma mitologização do Lula e eu, bom leitor do Mark Zuckerberg, o mito se você não constrói a sociedade democrática. Por mais importante que ele seja, e este mito ainda teve esse problema. Achou que precisava convencer a burguesia que ele não era perigoso, não era aquele barbudo do passado que ameaça os direitos inatocáveis da burguesia brasileira, ele não vai tocar em nada por isso. As reformas estruturais compravam a atualmente, nós vamos, ele dizia também, eu gostaria que quando eu saia do poder, o brasileiro pudesse tomar café de manhã e almoçar e jantar. Isso. Se ele fizer, eu não vou dizer que eu seria cínico se eu dissesse que isso não tem sentido. Que ele tirou milhões de pessoas dessa situação. Sim. Mas não mexeu em nada, nada, absolutamente nada nas estruturas fundamentais que estão de novo produzindo, cada vez de novo. Tem Bolsa Família, milhões de famílias saem de Bolsa Família porque se for ensinido. Sim, mas vem mais milhões que não estavam ensinindo e entram de novo. Não é? Entendeu? Quer dizer, a produção de miseráveis continua, porque você não mexeu na máquina que produz. então, eu acho que a questão fundamental agora que volta com toda força é a questão estrutural, mas para isso, em primeiro lugar, seria necessário que os partidos de esquerda são radicalmente autoritários. Uma coisa incrível. Tivesse a coragem de se reunir. O que eu disse? Você é meio bugueiro. Você vem carinha de partir disso. E aí, você não é. Tem essa frasezinha aqui que você defende que no fundo manifesta que você é um bugueiro. Mas esse jeito não vai partir de água nenhum. Entende? Quer dizer, eu acho que eu vejo isso. Eu vi uma vez uma cena incrível lá em Fortaleza, numa concha acústica da universidade, milhares de estudantes, Frei Beto falando. Se levanta um menino do PSTU. Só não diz que o Beto era santo, viu? Mas a anarquizou. É, no fundo, defensor da burguesia e não sei o que. Porque eu não defendia a posição dele. Então, o Oswald insiste nisso. Quer dizer, ou nós da esquerda temos a coragem de nos reunir e mudar o secretarismo de lado e perguntar quais são as tarefas a médio e prazo imediato. Absolutamente fundamentais. E que nós vamos lutar por elas. Depois, temos que ver em perspectiva de médio prazo. Então, seria as grandes questões. É certo. Se não houver isso, nós não sairemos desse polar. Porque nós criamos, inclusive, com essa situação, uma situação de ódio, que é um negócio incrível, mas incrível. É impossível dialogar hoje. Se não for duas pessoas que se inteiram muito bem, você não dialoga mais. Porque já vem com o xingamento imediato. Se criou um ambiente de ódio por todo canto que se ama. então, se as esquerdas, que são a esperança de que alguma coisa de novo possa acontecer. Não tiveram que parar de sentar no meio e dizer qual é o nosso programa mínimo. Todos nós concordamos, apesar da diferença, eu posso até achar que não é o problema, o problema que eu acharia, pelo amor de Deus, o mínimo de consciência que vocês têm nessa situação, de uma situação que é gravíssima. nós não conhecemos nem a metade que não podemos conhecer, porque temos que conhecer pelos meios de comunicação e ele não diz tudo. Mas, na realidade, Lemos supor que o problema é muito grave. Então, se nós não tivermos a coragem de pensar um programa de base mínimo que enfrente questões absolutamente fundamentais, eu defendo sempre e fundamentalmente que, por exemplo, uma reforma tributária é do ponto de vista do enfrentamento à desigualdade, o problema mais urgente, porque é um absurdo que um pobre miserável pague o mesmo imposto que um rico que tem milhões como taxa feira e sabe, onde vai de fábricas e o atemismo da vida pelo Brasil agora, quer dizer, não é uma coisa de doido, quer dizer, um pobre miserável lá numa favela paga o mesmo imposto que taxa feira, sabe, proporcionalmente, porque paga o mesmo, compra o mesmo objeto onde está o mesmo imposto que paga ele e o parcelizado, mas isso significa na renda que ele tem um absurdo para parcelizar uma brincadeira, então, esse, para mim, a reforma das reformas, normalmente dizem que é a reforma política, porque, sim, é, no sentido de dar condições mínimas para ter um parlamento certo, porque o que nós temos, vocês sabem que a maior parte dos parlamentares hoje são empresários, empresários, o que você acha que esse povo vai defender, o que você acha que esse povo vai fazer com tudo que faz, então, tirando a reforma política que é uma condição, a reforma tributária me parece uma coisa absolutamente central, né, que, 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 que tem que ser enfrentada com toda a força, quer dizer, não pode ser isso que, que, que o miserável pague a mesma coisa que qualquer rico, essa minoria rica que é uma coisa inábil no Brasil, né, em comparação ao mais de 200 milhões de pessoas que nós temos no país, então, eu tenho pressão, eu acho que o que eu faço tem razão, está na hora de que a gente tenha coragem de sentar juntos e pensar num problema mínimo, ou é aquele coisa que eu citei ontem, o vamos, né, eles dizem exatamente isso, eles não, só falam, não há democratização, mas eles não dizem concretamente que é isso, eles querem ouvir o Brasil inteiro, as diversas níveis de, 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 de debates, em todas as instâncias possíveis, imagináveis, para ver o que, que, na cabeça das pessoas, é algo absolutamente dispensável para enfrentar essa situação. É tão difícil saber, né, mas eu creio que, que por aí a gente, quer dizer, não se pode deixar de lado uma proposta de um, de um diálogo sério, e sobretudo parte das esquerdas, essa questão de superação, não tem jeito, porque se você não chegar a isso, nós vamos nos destruir, a esquerda não vai para dinheiro porque isso destrói a si mesmo, né, quer dizer, por exemplo, você, o pessoal, lá em Fortaleza, é indialogável, quando foi na impeachment, o pessoal no parlamento, foi muito dialogável, extremamente dialogável, apesar das diferenças fundamentais que eles têm e com razão, em frente ao putê, eles foram capazes de dizer, bom, diante do inimigo como um perigo, qual é a função? Isso é uma função que põe as causas maiores acima das nossas próprias, dos nossos próprios interesses, das nossas próprias consecuções, eu acho que isso aí é uma exigência sobretudo de uma sociedade que virou uma panela de ódio, como a nossa. Bem, acho que a gente encerra por aqui, muito obrigado professor, foi uma grande aula na verdade, se a gente esperava meia hora, mas suas respostas tem que ser muito complexas, e completas, muito obrigado pela sua presença aqui. Ainda bem que eu consegui, eu tive dúvidas homéricas se eu falaria, porque eu de manhã sempre quando eu cheguei eu levantei, fui ensaiar as palavras agora, eu não falo nada. eu preciso de um processo de adaptação a teresina. Não, eu sempre queria ter uma tese, não sei se vocês concordam com ela, que os hotéis aqui exageram na sancionada, eu acho que botaram na cabeça, todo mundo vai ver flamar que vem de fora, que aqui é muito quente, aí resolve botar naquela base, quando a gente sai, é um choque terrível, né? Tem que acabar com essa psicose, que é muito quente, muito para ficar mais quente, mas uma vez eu vim num avião, sentado ao lado um gaúcho, aí quando foi chegando aqui o comandante disse assim, Teresina, tempo bom, temperatura 38 de gaúcho, isso não é possível o negócio desse, porque o meu senhor, tempo bom, quer dizer, não tem neve, não tem chuva, então, a temperatura não entra dos critérios, eu tenho que voltar, ele ficou revoltado, então é isso, era um dos melhor bros, aí, tá com 30 de gaúcho, não precisa de 5, então é isso, muito obrigado, nada, tudo bem, obrigado a vocês, mais um palito. e aí, e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto